Vamos fazer uma maquilhagem de dia, passo a passo, e depois mostramos como é que se pode transformar essa maquilhagem do dia para a noite, usando relativamente poucos produtos, ou os mesmos produtos. Antes deste passo da maquilhagem, a pele tem que estar limpa e hidratada. O fundo também pode ser aplicado com um pincel, pode ser aplicado com uma esponja, e se calhar o que a maior parte das pessoas, das mulheres, fazem é aplicá-lo com os dedos. Os dedos, claro. Cada um dos métodos tem um efeito diferente. O pincel faz com que o fundo tan fique mais natural, porque é mais espalhado, é mais elástico, faz com que o fundo tan seja mais elástico, seja mais puxado, mais esticado. E é mais preciso para zonas como aqui à volta do nariz, e zonas mais difíceis de entrar. Os dedos são menos precisos, faz com que seja mais fácil haver zonas com mais fundo tan do que outras. Eu acho preferível, mais rápido e mais eficiente, fazer com pincel. A esponja tem outro efeito, que é como a esponja vai deixar mais quantidade de produto, vai fazer com que a cobertura seja maior. E portanto, se quiser tapar mais a pele, portanto, se cobrir mais, ter uma cobertura maior... E depois tirando aos poucos, para não ir com uma quantidade muito grande, para uma zona que depois vai ser mais difícil de espalhar. Porque começo com o centro do rosto, e vou espalhando para os lados. Isso porque é para não haver acumulações, grandes acumulações de fontanes, junto na raiz do cabelo e por aí fora. E agora, vou pôr também nas pálperas e no contorno dos olhos. E porquê que fazes isso? Porquê que pões nas pálperas? Porque para as sombras e todos os produtos que se forem pôr nos olhos, agarrarem bem. E tem que ter uma preparação da pele como tem o resto. Além disso, por exemplo, o fundo tan que eu estou a pôr, neste caso, a tela, é um fundo tan semi-mai. Ou seja, não tem uma grande quantidade de olhos, depois depende da pele, das necessidades da pele. Vai evitar que a gordura natural e inerente da pálpera do olho, não desfaça a maquilhagem, não faça depois aqueles riscos inestéticos que acontecem. Às vezes, muito pouco tempo depois da maquilhagem está feita. Vou passar também por baixo, portanto, na pálpera inferior, na zona das expostas olheiras. E porquê? Porque o fundo tan já me vai dar alguma cobertura. Eu estou a passar em todo lado e só depois é que eu vou pôr corretores, ou seja, anticéridos, que é uma espécie de fundo tan, mas com uma cobertura maior. Mais espesso. Mais espesso. Vamos pôr um corretor barra e limiadores, não é? É uma maquilhagem de dia, não é suposto... ...dumitar-se. Mas mesmo sendo uma maquilhagem de dia, se a pessoa tiver umas grandes olheiras, aí tem mesmo que pôr. Tem que ser com uma cobertura maior. Portanto, vamos pôr nesta zona onde a pele é um bocadinho mais escura. E assim vamos espalhar. Convém que seja aos toques, sem arrastamento. Portanto, vamos assentar este produto nesta zona. Vou reforçar um bocadinho, só nesta linha. Que é a zona mais escura. Que é a zona mais escura. Há muitas pessoas que têm também a pálpebra superior escura. E nesse caso, deve-se passar também o corretor. Eu vou fazer, neste caso. Embora ela não precise, mas... Embora ela não precise, vamos passar o corretor também. E também, em toda a pálpebra, pode-se passar um bocadinho de iluminador aqui também. E, nomeadamente, no contorno das narinas. Portanto, que são zonas que normalmente são um bocadinho mais escuras. Agora vamos passar ao passo que é absolutamente fundamental em qualquer maquilhagem. que é usar um bocadinho por cima de disto tudo. Tudo o que nós puxemos até agora, portanto, o fonte tem e o corretor, são texturas cremosas. O que é que o bocadinho vai fazer? Vai fazer com que a pele passe a ficar agulhada. Vai fazer com que a pele passe a ficar agulhada.